Olá, tudo bem? Meu Oscar Smith, eu fui um parceiro da Santa Natália. O Natal dos Cúpers. A história entre ligadas de quatro gerações de Cúpers desenrola pouco antes do reunião anual de família na véspera do Natal. Eles irão sobreviver à época mais bonita do ano. O Natal dos Cúpers é um filme de 2015, é uma comédia romântica e tem fantasia. O Natal dos Cúpers é um filme de 2015, é um filme de 2015, é uma comédia romântica e tem fantasia. Se você gostou, inscreva-se no canal, sempre fã, fã de filme, série Natal dos Cúpers, e inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau! Chegou o Natal! Irmão, irmão, eu e minha morada, vamos passar o Natal aqui em casa. Estamos convidando para se juntar a nós, para você não ficar sozinho, porque é Natal e eu vou cantar a musiquinha. Tá, eu vou cantar a musiquinha. Tá, eu vou cantar a musiquinha. É Natal, é Natal. Estão me avando de novo. Vai ser, hoje é Natal, estão me avando. Estou me namorada, estamos, estamos me namorando há muito tempo, né? Com o ideal para juntar, juntar com nós. Mas você também vai ficar junto com nós, porque você está solteiro, mas se animar vai te dar um presente muito top. Que é Natal! É Natal, é Natal... Tá legal, né? Então... Esse Natal você não vai ficar sozinho, irmão. Tá ligado? Vou cantar uma música de Natal. É Natal! Deu ano! Deu ano! Deu ano! Esse aqui não tem nada.